Nunca foi, nunca foi Caiu na bala da morte E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu tô falando de brincar com essa pintaria Não tem, não fez, não vai parou de gr아ba Mas faz o pão aqui comigo não E aí E aí E aí E aí E aí o 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 Vem ao palhaque, eu tenho a bolsa, eu tenho que fazer brincadeira. Hum? Estão aceitando por aqui. Vão mega na próxima. Quer ou não? Se não quiser, não bora. Quarenta minutos, eu acho. Ou cinquenta. O que eu vou fazer? Mas eu falo para a nossa família, é uma vez. Eu nunca não vou ganhar dinheiro. E não vou ganhar dinheiro. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Você vai ganhar dinheiro para a minha casa e meia.